Oi, eu sou a Dani. Sejam bem-vindos ao Ateliê Otá. O vídeo de hoje é completamente diferente. Eu, como uma adulta responsável e independente, comprei um par de tênis da parceria da Vosco com a Sailor Moon. Eu vim aqui abrir essa maravilhosidade com vocês. Então vamos para a mesa para que vocês possam ver melhor. Já começamos impactados com essa caixa belíssima. Ela tem uma aplicação de papel holográfico, localizada aqui na tampa e aqui do ladinho também. E olha aí! Ai meu Deus! Tem uma ilustração da Sailor dos dois lados. Ai, eu amei demais essa caixa. Com certeza eu vou guardar para colocar as minhas coisinhas de artesanato. Abrindo a caixa, a gente tem esse papel de cedo atemático. Não sei se dá para ver muito bem, mas ele tem impresso umas luas e os símbolos de cada uma das símbolas. Certamente também vou guardar esse papel. Eu juro que eu não sou acumuladora, tá bom? Eu só vou guardar vários papéis para usar em colagem no planner ou no bullet journal. Comenta aí caso você seja uma pessoa doida para futbolaria também. E agora o tênis em si. Ele vem com essa etiquetinha holográfica e brilhosa que, adivinha? Também será guardada para futuros colagens. Olha isso! Eu comprei um modelo old school, que é mais discreto. Os outros modelos são muito bonitos também, mas como eles têm os personagens estampados... Ah, eu confesso que eu não saberia combinar eles muito bem com a minha roupa e, assim, não acabaria nem usando. Então eu comprei esse modelo mais neutro, mais discreto mesmo, que combina com tudo. E é uma coisa meio... Entendedores não entenderão, sabe? Aqui na língua temos referências, a mesma ser Júpiter. E a Marte e Mercúrio do outro lado. Na família tem... Vãs e seus irmãos estampados. E atrás aqui tem uma meia-lua. Na lateral a gente tem a estampa de estrelinhas e o símbolo de cada ser, bem discreto mesmo. Se nem se dá pra ver. Eu vou experimentar pra ver como ele fica no pé. Eu comprei no tamanho 35, que é o tamanho que eu costumo usar mesmo. E achei que ficou bem certinho, bem confortável. Agora, o preço. O preço me cortou o coração. Eu sei que eu trabalho pra isso, mas olha. Que loucura. Eu comprei no site da ArtWalk e eu usei um composto de primeira compra. Então saiu uns 500 reais. Mas o preço original é de 545,90, se não me engano. Uma loucura. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Compartilha com aquela pessoa que vai te dar um fênis liso. E se inscreva no canal. Beijos e até a próxima.